Música Fala povo nato, beleza? Galera, se vocês gostam de história, então sentem-se que vem um pouco de história, vai ser um vídeo um pouco diferente na chuva, sob a lona, e vamos falar um pouco de história de uma machadinha incrível. Vamos mostrar aqui. Isso aqui vocês já conhecem, esse modelo é um clássico da Cotelaria Nacional, isso aqui é a machadinha Pantaneira da Indel, um clássico, hoje até virou item de colecionador, eu tenho a honra de ter essa machadinha desde 93, foi minha segunda machadinha, isso foi presente aí do meu mano de sangue, mas eu sempre me perguntei de onde tiraram esse modelo. Então vamos a um pouco de história, se você gosta de história, fique nesse vídeo, sente-se, dá uma pausa e pegue um café, que eu vou falar, eu tenho um modelo aqui, e vou falar sobre esse modelo. Agora está aí a minha câmera woman, preciso que pegue esses detalhes, vamos ver como que fica na imagem. mas eu vou postar algumas fotos depois com isso mais claro. Galera, essa machadinha aqui, a princípio assim, eu recebi essa machadinha alguns anos atrás, tem um vídeo onde eu falo e mostro um monte de machados e machadinhas que eu tenho, eu falei que isso aqui foi um presente aí do meu irmão aí do Zé Carlos, um grande amigo que mora nos Estados Unidos, ele me mandou de lá, e eu citei brevemente uma história aí dessa machadinha, que o pessoal usava aí na Guerra do Vietnã. E eu passei aí uns três anos estudando sobre esse material, foram dezenas de e-mails trocados, horas de conversa em fóruns de ferramenta, de carpintaria, coletando material, conversando com alguns senhores americanos aí em fóruns, para trazer aí uma história bem legal para vocês. Então, vamos à história. Isso aqui é uma machadinha da Bridgeport Hardware Manufacturing. Sei lá como que se fala isso, mas eu vou deixar descrito o nome. É uma companhia aí que foi criada em 1895, a Bridgeport, vamos chamar de BHM, que é esse emblema um pouco apagado pela oxidação aqui, B grande, HM, Bridgeport Hardware Manufacturing Corporation. Então, vamos chamar de BHM. Essa BHM aí, eu vou deixar algumas imagens para vocês verem. Vou dar uma pausa até na fala para mostrar as fotos. E a BHM criou alguns modelos até chegar nesse padrão aqui. Alguns modelos eram unidos por solda ou por aço remanchado, que eu vou mostrar as fotos. Começaram em 1900, produziram alguns modelos. 1910, outros modelos. 1913, chegaram um modelo todo em aço, que também tenho fotos para pôr aí para vocês verem. Inclusive, é o desenho da patente original da Bridgeport, da BHM. E na década de 1920, por aí, eles chegaram nesse modelo final de machadinha, que foi produzido aí durante muito tempo. e a Bridgeport fez centenas e centenas de ferramentas, patenteou essas ferramentas. Você entra aí no site de patente americana, tem um monte de ferramenta, alicate, chave de fenda, chave conjugada, chave de boca, chave inglesa, chave de vela, pé de cabra, extrator de prego, martelo, espátula, machadinha de carpinteiro, machadinha de escoteiro. E criaram esses modelos por quê? Aí, na década de 10, 1910, na década de 20, de 30, de 40, não existiam caixas de papelão, e como a gente tem hoje. As caixas e os materiais, as coisas, os armazéns recebiam em caixa de madeira. E eles precisavam ter uma ferramenta para abrir essas caixas durante, abrir, para distribuir ou para fechar a caixa. Então, para não ter um pé de cabra, um martelo, uma espátula, uma machadinha, tudo separado em ferramentas, eles criaram esses modelos que eles chamam de multifunção. Na década de 20, de 10, eles chamavam esse tipo de ferramenta de box X, ou machadinha de caixa, ou machado de caixote, machadinha de caixote. Então, eles tinham isso para ter em mãos, para abrir caixa, fechar caixa. E isso era muito comum. Qualquer armazém decente nos Estados Unidos, nessa época, tinha uma ferramenta dessas. Então, era muito comum qualquer lugar ter uma ferramenta dessas. E como que isso se espalhou para o mundo? Na Segunda Guerra Mundial, o pessoal levou esse tipo de ferramenta para a guerra, os americanos, quando entraram na guerra, e levaram muito, inclusive dessa própria marca, para ferramenta de sapador. Abrir caixa de munição, abrir caixa de comida, fechar o que precisava, não como arma de combate, mas de arma utilitária. Porque a gente tem aqui um pé de cabra, uma machadinha, um martelo, e isso aqui é um extrator de prego. Em algum outro momento, eu posso mostrar isso em vídeo, porque o pessoal acha que esse aqui que se arranca prego. Na verdade, o pé de cabra, você vai elevar o prego, e com o extrator, você vai extraí-lo. Eu mostro isso em prática, em algum outro momento, no mato ou em casa mesmo. E vamos lá, na Segunda Guerra, então, se espalhou pelo mundo esse modelo de ferramenta. E daí, muitos outros países começaram a copiar esse modelo. Porque daí, a Bridgeport foi vendida na década de 60, então a patente já não existia mais, e os modelos aí começaram a ser copiados pelo mundo inteiro. E eu vou mostrar alguns, que no caso, é a machadinha pantaneira, só que antes dela, a Embel fez outra machadinha. Aliás, antes dela, fez uma machadinha. Que nós temos aqui, o pessoal chama essa de pantaneira antiga. Ela é um pouco diferente, essa tem um pomo em bola, essa aqui tem um pomo bico de gavião, que se chama. Aqui está oxidado, gente, porque está chovendo muito, e pegou chuva para trazer isso aqui para o mato. O que pouca gente sabe, inclusive isso está no site da própria Embel, eu não vou falar besteira nenhuma aqui, essa machadinha foi produzida pela Embel a partir de 1968. 68. Começou a produção. Essa machadinha se chama machadinha Ceará. Não é pantaneira. Pantaneira é esta aqui, com o modelo pomo em gavião. e espessa, as duas são muito espessas. Essa tem 12 milímetros, e a Ceará tem 10 milímetros de espessura. Todos feitos em aço carbono de verdade, não naquela porcaria chinesa que eu mostrei em um vídeo para vocês. E isso era feito em aço de verdade. Então, esse modelo aqui se chama Ceará, que é a primeira machadinha que a Embel lançou, produziu de 68 até, a década de 80, não sei precisar, aí o ano especificamente, onde foi substituído por esse modelo pantaneira. A Embel tem produzido, não foi lançado ainda, a machadinha mantiqueira, que é a evolução dessas duas, com cabo provavelmente em polímero. Vou deixar uma foto aí para vocês verem. E aí eu sei que já tem até bainha produzido isso, mas ainda falta autorização para comercializar, que eu, lógico que eu estou de olho. A evolução é a mantiqueira. Embel, Ceará, Embel, Pantaneira, e a evolução será a mantiqueira. Eu fiz aqui, essa é uma bainha simples, tá? Para proteger a minha, a minha Embel, Ceará. Isso aqui é só para proteger a lâmina, porque é super afiado. Então vamos deixar aqui. E o mundo inteiro começou a produzir isso. Aqui eu tenho uma machadinha feita na China, da Swordfish, que é peixe espada. Swordfish Brand, foi uma marca chinesa que fazia isso aqui, tanto na China, quanto com uma licenciada em Taiwan. O mesmo estilo de machadinha aqui, da Bridgeport, que é a original. Então, muitos, muitos países, talvez, sei lá, dezenas de países, começaram a produzir essa machadinha com base na machadinha original da Bridgeport. Vamos deixar em cima. Eu tenho um outro modelo. Esse não tem cunhagem no aço, mas eu já vou mostrar outro modelo. Fabricado na Alemanha, aqui. pela Holmunder. O único em... Ó, Germany. Essa machadinha original ficou num estoque antigo, comprei num vendedor do eBay. Não vou falar dos valores, mas essas machadinhas são raras. E ela está com afiação original, gente. Vocês não vão acreditar como isso é afiado. Numa qualidade incrível. por isso que eu critiquei a que está vindo da China agora, porque isso aqui foi feito na década de 60, gente. Ficou num estoque antigo, guardadinha, e tem uma afiação original que quase de pila, só que ela está original. Eu não mexi nesse fio. E ele já tem uma cunhagem, né, tem uma cunha aqui, ó, afinadinha, perfeita. Isso aqui você dá uma leve afiadinha, afira uma navalha. O que mais que eu tenho para contar para vocês sobre a Bridgeport? Eu tenho até um rascunho, galera, dá uma olhadinha nisso aqui. É, vamos lá. Eu acho que é isso aí. Se espalhou aí pelo mundo, então, por conta da Bridgeport. Eu tenho três PDFs de um catálogo da Bridgeport. Um de 1923, um de 1925, e um de 1930. O único que eu consegui imprimir algumas imagens foi o catálogo de 1930. Todos têm essa ferramenta aqui em um modelo anterior a ele ainda. Vamos ver se pega bem aqui. Esse é um catálogo de 1930 da Bridgeport. BHM. Aqui, Bridgeport. Hardware. Corporation. Aqui, onde tem a data, né, catálogo, número 25 de 1930. Eu tive que comprar esses PDFs, hein, gente? Comprei em dólar, tudo para ter um material para mostrar para vocês. Aqui mostra esse modelo que eu mostrei para vocês especificamente, da Bridgeport. Então, já tem desde a década de 20. Olha o preço de 1,50 na época, uma unidade. Um modelo muito legal. E antes desse modelo, eles comercializavam um modelo todo em aço, sem o cabo. Ah, aqui ainda tem mais uma fotinho dela. Eles chamam de número 99, que é o número do catálogo da peça, Tomahawk Tool, né, ferramenta e um Tomahawk. Aqui outros produtos, aqui mostrando o que se faziam com eles. E, acho que aqui eu tenho um outro modelo que é todo em aço. Olha aqui. O modelo que era todo em aço. Estou tentando ainda encontrar isso para comprar. E embaixo, eles tinham o Tomahawk Junior, que era um Tomahawk pequenininho, nesse mesmo modelo do anterior, todo em aço. que eu vou mostrar para vocês. E ele está aqui. Bridgeport Hardware Corporation. Hardware. Fiz uma bainha, né, eu sempre gosto de fazer as bainhas. Isso é um mínimo, gente. Bridgeport. E eles faziam realmente para estimular as crianças a usarem as coisas, usarem as ferramentas. Isso já da década de 20. E aqui, Tomahawk Junior. quando o Zé Carlos me mandou essa, um tempo depois, acho que um ano depois, ele me mandou essa dizendo que era para Isadora. E eu afiei, é lógico, dei uma limpada só na oxidação, que estou precisando dar uma limpadinha de novo. Afiei, fiz uma bainha. um pouco da história dessa ferramenta para mostrar para vocês. Eu gosto muito desse modelo da Indel e depois que eu recebi essa da Bridgeport do Zé Carlos, eu fui atrás para descobrir de onde veio a inspiração desse modelo. São pequenas variações nos modelos. A Indel é o único que tem esse vazado aqui. Esse vazado na lâmina não é original, exclusivo da Indel. é de um modelo alemão, esse desenho, mas o que é exclusividade da Indel? Esse pomo de bola, nenhum lugar no mundo fez isso, e esse pomo de gavião. Isso é exclusivo da Indel. Até quero mostrar para vocês o seguinte, eu conversei com um cara da fábrica de Itajubá, um operário antigo da fábrica, aposentado, que me deu a seguinte informação. Tem um vídeo antigo de uns 5, 6 anos atrás de um cara postando uma machadinha da Indel que não tem esse brasão, e eu perguntei para esse senhor qual era a possibilidade de ser falsificado, ele disse nenhuma. Primeiro, olha o modelo que a China fez, eu mostrei, pena que não está aqui nesse vídeo, mas acompanha aí aquele modelo Multitool da China, feito de ferro fundido, que é xexelento, até hoje eles não conseguem copiar algo desse nível. E por que que não tem o brasão e perguntei para esse senhor? Ele falou que em algum momento teve um lote ou outro que saiu da fábrica, saiu das cunhagens, não foi feita a cunhagem, e depois que o vaso está frio, não tem mais como cunhar. E isso aconteceu também na década de 70 com o modelo da Ceará. Também tem um lote da Ceará que saiu sem o emblema da Indel. Ele falou que é original, só que não tem o emblema. o que aconteceu? Como a demanda foi alta, eles colocaram esse lote mesmo sem emblema à venda. E vendeu igual água, tanto que é difícil encontrar esse modelo à venda e é perto dos mil reais um modelo desse. Acontece que é original, porque até hoje a China não consegue copiar um material desse nível aqui. Então, se ela é igualzinha com o gavião na ponta, é em Bel. Não tem o emblema, mas é em Bel. isso esse senhor que trabalhou na fábrica me falou. Então, não é algo oficial, é extra-oficial, mas não tem nada parecido com o da Indel. No mundo inteiro, você vê a da China da década de 60, aqui uma alemã da década de 60, as da China de hoje são ridículas, e então não existe nada igual. Existe a Ceará sem o emblema e a Pantaneira sem o emblema, mas são originais. Isso só diminui o valor final de mercado, mas em nada desabona a ferramenta. Galera, não tem como falar de história desse nível sem um videozinho longo. Agradeço por terem assistido o vídeo e fico aí à disposição para alguma dúvida para a gente esclarecer. Foi muito gostoso correr atrás desse material e trazer essa informação para vocês em primeira mão. Não tem vídeo falando, eu vou tentar fazer um vídeo exclusivo de cada uma delas depois. só para ter registrado no YouTube porque não tem. Tem um vídeo de uma restauração dessa da China, vou tentar deixar aí para vocês na descrição. Tem um vídeo do cara restaurando, de um americano restaurando um Tomahawk Junior. Vou tentar deixar na descrição e vocês vão acompanhando. Material raro de se encontrar. No eBay tem várias à venda da Bridgeport, a maioria não envia para o Brasil e em ótimas condições como essa aqui os preços variam aí de 100 dólares até 300 dólares eu vi a venda. Então os preços podem subir bastante. Tem algumas baratas mas não enviam para o Brasil. Se alguém conseguir, conhecido lá para comprar e enviar fica mais fácil, é um material que vale a pena. Ok? Desculpe aí por falarem rápido demais, mas é para o vídeo não ficar com 50 minutos de uma videoaula. Beleza? Obrigado a todos. Um abraço.